Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos fazer alguns passeios lá em Canela. Eu quero conhecer o Parque do Caracol para ver aquela cascata e também eu quero ir no Alpen Park para ir no Trenol. Vamos ver se o tempo vai colaborar e também vamos almoçar ou jantar fora. E vou filmando aí tudinho para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, não esqueçam de curtir. Se for a sua primeira vez por aqui, se inscreva nesse canal. Então, bora lá passear. Eu vou chamar o Mirka e o Mirka também. Também. Eu nem ia filmar hoje o café, mas hoje está todo temático de Halloween. A decoração, ó, toda em Halloween. E chegamos aqui no Parque do Caracol. A entrada custou R$30,00 cada pessoa. No caso, eu e o Douglas, né? A Julinha ainda não paga ingresso. E agora estamos indo lá ver a cascata. E aí E aí E aí E aí Aqui dentro tem algumas lojas, alguns quiosques, né, vendendo roupas de frio, alguma som de lembrancinha. Aqui tem esse observatório aqui, ó, pra ver a cascata, mas é pago à parte. Aquele observatório que eu mostrei ali pra vocês custa R$15,00 por pessoa. Já estamos chegando, ó, daqui já dá pra ver a cascata. Nossa, é bem linda, hein? E aqui onde estamos é bem alto aqui o mirante. Eita, tá friozinho. O Douglas tava ali tirando foto de um casal que eles tiraram a nós. O mirante agora já está ficando bem cheio. Sim, sim, vamos. Agora a gente vai tirar algumas fotos aqui embaixo, que a gente tava ali no mirante. Ó. A cascata é muito linda. Ó, lá na frente é que ficam os bondinhos. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas eu achava que os bondinhos, que o percurso era pequeno, mas é bem grande até. Só que o bondinho, pra ver a cascata por ele, é um pouquinho mais caro que pelo Parque do Caracol. Não vou saber falar exatamente o valor que custa hoje, mas eu sei que é por volta de uns R$60,00. Mas deve ter aumentado. Quando eu vi o parque aqui, falava que era R$20,00 a entrada. E hoje, quando viemos, em outubro de 2022, já está R$30,00. Então, provavelmente deve ter aumentado lá também. É, meu amor. A Julinha ali. Olha como você tá alta. Olha como a Julinha tá alta, gente. Chama a mamãe. Mamãe. Oi. Cuidado aí, nego. Agora estamos dando uma caminhadinha aqui pelo parque, pra conhecer melhor. E, nego, a cascata é linda, né? Nossa, linda demais, né? Aqui tem esse local, que vamos descobrir o que é. Mas eu acho que deve ser algum lugar que vende algum... Que deve vender lanche, sei lá, talvez. Olha o trenzinho, que lindo. Acho que aqui eles vendem passeio de trenzinho. E ali tem algumas roupas também, que vende. Estamos dando uma caminhadinha aqui pelas trilhas do parque. Pra ver se a gente consegue ver a cascata mais de perto. E conhecer um pouquinho mais, né? Já fica aí a dica. Quase caiu, filha. Já fica aí a dica, ó. Quem quiser fazer trilha aqui, ó. Vem um de tênis. Não vem um de rasteirinho igual eu vim. De tênis é mais confortável. A pessoa vem de... Quer fazer aventura de... Toda de vestidinho, rasteirinha. Né, Júlia? Agora fica lá. Vamos! Calma. Calma que o processo aqui é lento. Não vai se rolando essas pedras. Tá mal. Olha o jeito da... Bora, bora, bora. Agora passa que é acelerado. Mamãe amou. A Júlia quer que a mamãe divirta-se também. Se divirta. Né, filha? Aqui no parque tem esse parquinho. Tem alguns balanços. Acabamos de sair do parque do Caracol. E agora vamos para o Alpen Park. Para andar de trenó. Aproveitar que o dia está bem gostoso. Está o sol. E hoje não está previsto chuva. E hoje é o nosso último dia de passeio aqui. Em Gramado, Barra Canela. Então, hoje já se encerra o nosso roteiro de passeios. A Júlia dando pirulito para o neném dela. Tá gostoso o pirulito, neném? Nham, 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 nham. Tá gostoso? Nham, 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 nham. E chegamos aqui no Alpen Park. Aqui tem uma montanha russa. Nossa, quando eu vi as imagens da montanha na internet. Eu achava que ela era um pouquinho menor. Mas dá para ter uma emoçãozinha aqui. Olha. Já estou aqui na bilheteria. Esperando para comprar o ingresso do trenó. Alguns momentos depois. Já estamos exatamente 40 minutos na fila. Já estamos quase chegando a nossa vez. Acho que mais uns 20 minutinhos aqui já vai ser a nossa vez. Já está quase chegando a nossa vez. Ali tem o pessoal se preparando para entrar. Pode ir até duas pessoas. O Douglas vai com a Júlia porque ela já tem acima de 80 centímetros. Aí ela pode ir acompanhada. Aí só acima de 1,30 que pode ir sozinha. Abaixo disso tem que ir acompanhada. A pessoa vai andar de trenó de vestido. Vi algumas pessoas de saia, mas eu vi que estava com calça leg embaixo. Então só tomar cuidado, né? Para não sair mostrando tudo, ó. Ali atrás tem guarda-volumes. Douglas deixou a mochila dele lá. Aí em todo o trajeto tem instruções com algumas placas, né? Recomendando para ir devagar, dando as orientações de segurança, ó. Douglas e a Júlia já estão indo. Lascou, a Júlia está com medo. É, melhor, né? A Júlia ficou com medo e a gente já pagou o passaporte dela. 18 reais. E ela não quis ir. Parabéns, dona Júlia. E chegou a minha vez. Estou aqui aguardando na fila para liberar. Ó, alavanca para frente. Ela anda e para trás ela freia. Vou tentar filmar aqui. Estou com medo. Isso é muita emoção. Gente, que emoção. Nossa, é uma delícia. Mas dá medo? Nossa, é uma delícia. Gente, isso aqui é radical. Eita, agora eu tô quase parando. Aí não dá, né? Aí já tem uma placa ali pra ir devagar. Meu vestido tá voando. Vou parar de filmar pra eu segurar aqui. Aí nesse trecho agora ele é automático. Eu não preciso mais ir controlando a alavanca. Estou sendo totalmente guiada pelo trenó. Tem uma subida ali, ó. Gente, tô chocada. A subida é alta. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Gente, olha só essa subida. Que alta. Tô me sentindo numa montanha russa. Nossa, tô adorando esse passeio. Mas tô com medo dessa subida. Meu Deus do céu. O bicho é medrosa. Te entendo, Júlia. A Júlia não quis vir. Ela ficou com o pai dela. Já tô entendendo minha filha. Já deveria ter feito o mesmo que ela. Brincadeira. Tô amando. Mas, ó, bem alto. Meu pai, até. Não tem outra subida. Ah! Que coisa! O Douglas e a Júlia ali em cima, ó. Acho que já tá chegando o final já do passeio. Aqui, ó, tem os valores dos passaportes pra quem quiser curtir aqui o parque. Nós viemos só pelo trenó mesmo, tá? Então a gente só quis fazer o trenó. Ó, o valor dele individual custa 38 reais. Ou se você quiser ir em duas pessoas, custa 65. Estamos aqui na bilheteria pra ver se eles conseguem encontrar os nossos ingressos. Porque a Júlia não foi. E se eles encontrarem lá, eles fazem a devolução do valor. Porque a Júlia ficou morrendo de medo. Ela não quis ir nem com o pai, nem comigo. Né, filha? Né? Ficou com medo? Não quis ir bumbum? Não, né? Muito radical, né, filha? Enquanto o Douglas aguarda lá na fila da bilheteria, Mostrar aqui mais um pouquinho desse parque. Acho que é um cinema 4D. Aqui eu tenho outras atividades ali. Se eu não me engano é arvorismo. E aqui também tem uma tirolesa. Uma moça acabou de descer a tirolesa. Vamos ver se eu consigo filmar a próxima ainda. Tirolesa bem grandinha. Eu adorava ir em tirolesa antigamente. Esse termina na... Esse aí é um paquete que tu vai se entender ali. Ó. Que legal. Já ficou pequenininho na câmera, ó. Desapareceu. É bem grande essa tirolesa. Voltando de Canela, eu vi esse lugar aqui escrito selfie gramado. Vamos lá conhecer, ver o que acontece aí. Se é pago a entrada. Com certeza há alguns cenários para tirar foto, né? Mas vamos ver se paga para entrar. Lá são mais de 150 cenários para tirar foto. Mas aí paga para entrar 90 reais o adulto. E eu não vou. Não vou porque... Muito caro. Achei que fosse mais em conta. Pobre é uma coisa triste. Já viemos para o hotel. A Julinha já dormiu. E a gente preferiu não almoçar fora. Porque ela estava mega cansada. Então, nosso almoço hoje foi cuca. E agora vamos sair para jantar. Vamos jantar fundi de novo. Eu vi um super bem avaliado naquele aplicativo do Prime Gourmet. que eu já falei aqui para vocês em alguns vídeos. E vamos lá jantar. Já que aqui os fundis são muito bons, né? Então, vamos experimentar mais um novo local. E eu falo para vocês se for um pouco. E acabamos de chegar. Aqui na frente já tem uma plaquinha de eu amo fundi. Estacionamos bem em frente. Porque aqui tinha vaga. Aqui em frente é o restaurante. Eu sempre gosto de mostrar o cardápio para quem tem curiosidade de saber valores. O que escolhemos é essa sequência aqui. E agora vamos lá. Se inscreva no canal. 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 A diferença desse daqui é que eles servem também, ó, chocolate branco, doce de leite e chocolate ao leite. E aqui de acompanhamento tem o waffle belga. E as frutas, morango, melão, mexerica, uva, abacaxi, maçã, aqui tem beijinho com Nutella, waffle, whey, nossa, toda hora eu falo waffle. Isso aqui é biscoito, esse aqui é biscoito, esse aqui é biscoito whey, marshmallow e banana. Já estamos no dia seguinte, eu vim aqui encerrar esse vídeo, referente ao valor do trenó que a gente pagou e a juninha não foi. O parque reembolsou a gente e o fundi que comemos é muito bom, está super aprovado. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse dia. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Se for só a primeira vez por aqui, se inscreva nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!